Um mineiro que viveu em Campinas, um baiano que se mudou para o Rio, dois amantes das letras, das ideias, da gente brasileira, dois autores consagrados, brasileiros memoráveis que o futuro homenageia neste sábado. Às nove da noite, sala entrevista com Rubem Alves, e em seguida, às nove e meia, Umas Palavras com João Ubaldo Ribeiro.